Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo, família, graças a Deus. Primeiramente, se você é novo, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Galera, vídeozão de hoje, eu vou tá mostrando pra vocês aqui os cuidados que eu tenho com meus pássaros, tá? Então eu já tava dando uma organizada nas gaiolas aqui, higienizando, repondo rações. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, praticamente o dia a dia, tá família? O que eu faço aqui durante o dia com os meus pássaros. Lembrando que esse manejo é todos os dias, limpar a gaiola, reporração, trocar água, higienizar as vasilhas, higienizar a gaiola também. Então são cuidados diários que a gente deve ter com os nossos pássaros pra tá prevenindo aí de doenças, né? Evitando, a gente sabe que o melhor remédio é a prevenção. Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui um pouco do que eu faço durante o dia, beleza? Então galera, eu já tô com eles aqui, deixa eu mostrar pra vocês aí primeiro quais são os meus pássaros, tá? Pra galera que tá chegando aqui agora, quem me acompanha já sabe. Vamos começar primeiro aqui com o meu tico-tico. Tico-tico ligeirinho, uma ótima ave, canta bastante, tem diversos vídeos aqui no canal. Galera, comenta aí o que vocês acharam dessa gaiola. Se você tá chegando aqui agora, eu vou tá deixando todos os vídeos anteriores na descrição, tá? O que eu comprei essa gaiola, quando esse papacapim chegou aqui pra gente. Ainda não é da gente esse aqui, eu já vou explicar pra vocês. Então galera, comenta aí o que vocês acharam dessa gaiola. O vídeo onde eu comprei ela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ficou o destaque, achei muito top. Então, primeiro pássaro meu tico-tico. Esse aqui ainda não é meu, mas eu já tô logo contando como se fosse. Tem novidade vindo aí, hein família? Então fica ligado no canal. Papacapimzinho baiano, coleiro baiano, né? É de um parceiro da gente, mas eu tô aí... A gente tá adentando chegar num acordo aí. E em breve, se Deus quiser, a gente vai vê-lo aqui no canal. Dá sendo da gente, beleza? Papacapimzinho baiano, no trato também. Esse aqui é meu canarinho. A galera fala que ele é um vermelho mosaico, só que tá sem catar xantina, né? Que é aquela ração que dá pigmentação pra mudar a cor do canário. Então esse aí é meu canarinho. E aqui tem minha femezinha. Femezinha de canário também, ó. Olha que coisinha mais linda, família. Coloquei ali os fiozinhos pra ela tá puxando, se aninhando, se ajeitando, né? Eu tirei o ninho por enquanto. Depois eu vou passar ele pra dentro de novo pra gente tentar reproduzir. A gente tentou dar outra vez e não deu certo. O macho, infelizmente, não galou os ovos. Mas, dessa vez agora, eu vou aplicar um manejozinho adequado. Só vou passar o macho pra dentro da gaiola quando todos os dois estiverem prontos. E aí a gente tenta uma nova reprodução, se Deus quiser, né? Então, galera, esses são meus pássaros. Já tá tudo no trato aqui. Já coloquei ração, troquei, né? Bebedor limpo, banheirinha. Então, o vídeo de hoje é um vídeo bem curto. Vou tá apenas mostrando pra vocês aqui o dia a dia dos meus pássaros, né? Já tá tudo limpinho, tudo tratado. Já forneci braquiária. Coloquei pros meus canarinhos também. Eles adoram, galera. Meus canários curtem bastante a braquiária, ó. Tanto a fêmea como o macho. A femezinha também gosta muito. Peguei a braquiáriazinha ontem. O vídeo de ontem foi colhendo essas braquiáriasinhas aqui, ó. Vou deixar aí embaixo na descrição também, pra quem estiver chegando aqui agora. Foi eu e um parceiro meu. A gente pegou bastante. Lá no vídeo eu explico também como tá conservando os pendões de capim, tá? A braquiária pra tá sempre fornecendo. Aí eu vou fornecer durante uma semana ou mais. Só que vocês tem que saber guardar, que é pra ela não murchar. Fica sempre assim, ó. Verdinha, tá vendo? E tem diversos vídeos aqui no canal, tá, família? Sobre manejo, higienização de gaiola, alimentação, passeio, banho de sol. Tem diversos vídeos aí. Então, recomendo vocês dar uma explorada no canal. Quem é novo tá chegando aqui agora. Então, basicamente, o dia a dia dos meus pássaros. Levanto de manhãzinha cedo. Vou passear com alguns, porque não dá pra levar tudo, né? Então, eu já limpo a gaiola na hora de ir pro passeio. Dou banho de sol no passeio. Forneço o pendão de capim. Levo eles tudo tratadinho. Trago de volta pra casa. Quando chego em casa, vou cuidar dos outros que não foram. Vou limpar as gaiolas. Tudo direitinho. E aí, começo a colocar as banheirinhas de água pra eles tomarem banho. Em seguida, eu coloco eles no lugar deles. E aí, só mexo por a parte da tarde. Coloco pra fora de novo pra tomar um banhozinho de sol. A parte da higienização, galera, é muito importante. Tá? Vocês têm que dar uma atenção máxima nisso aí. Higienização e alimentação são os dois pilares fundamentais. Então, a gente tem que estar sempre limpando a gaiola deles pra evitar doenças. É isso aí, galera. Tudo no trato, graças a Deus. Tudo bem cuidado, saudável. Olha o canarinho, família. Canarinho lindo. Tô pensando em comprar a cataxantina, hein, galera? Pra colocar pra ele. Pra gente pigmentar ele. Ver se ele escurece a cor. Quando a gente pegou ele, ele era mais laranja. Só que aí a gente não tava fornecendo a cataxantina. E ele tava ficando branco, branco mesmo. Tá parecendo um branco neve. Tá ficando branco como o outro que a gente tinha, né? Que era o nevasca. Que, infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu. O canarinho tá ficando aqui no quarto, galera. Acendi a luz aqui agora. Vou mostrar pra vocês se a luz ficar apagada. O quarto aqui já já vai tá bastante claro. Fica aqui com o ligeirinho. Tô deixando esses dois aqui. A femezinha fica aqui, ó. Eu deixo ela distante do canário. Tô aprontando os dois distantes um do outro. E o papacapim fica aqui, ó. Desse lado aqui. Tô deixando o papacapim distante lá do tico-tico. Porque o canto dele é tui-tui, né? E aí eu não quero que ele acabe mudando. Por conta do tico-tico. Porque o tico-tico não para. E tem hora que fica misturando, dando uns cantos de corrida. Então, eu deixo eles bastante distantes. E aí, família? Vocês cuidam do pássaro de vocês diariamente também? Tem que cuidar diariamente, família. Eu vejo muita gente mandando vídeo lá no meu Instagram. Com a gaiolinha do pássaro suja. Muito suja mesmo. Não é suja assim coisinha pouca, não. É muito suja mesmo. Como se deixasse pra lavar de dois a três dias. Então, isso aí, galera, vai estar facilitando pro pássaro de vocês estar adoecendo. Então, é muito importante vocês limpar todo santo dia. Criação é isso, galera. Dá trabalho, mas no fim compensa. Muito trabalho vocês vão ter se não limpar a gaiola corretamente e o pássaro adoecer. Aí vocês vão gastar com medicamento. Então, pra evitar isso aí, o melhor remédio é a prevenção, né? Prevenir. E aí E aí Então esse foi o videozão de hoje Um pequeno videozinho Só para mostrar para vocês mesmo O manejo aqui que eu tenho com meus pássaros diariamente E é isso aí minha família Se vocês curtiram deixa o like Para estar fortalecendo o meu trabalho E se não for inscrito se inscreve Para não perder mais vídeos como esse Então tamo junto forte abraço e é nóis galera Fui